Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês! Susto na estrada! HISTÓRIAS ASSOMBRADAS Lembra que eu comentei no relato onde o cachorro estava andando com as duas patas assim, em volta da casa do cara e depois o cachorro subiava, cruzou os braços e tudo mais? Que eu disse que tinha um outro relato de um cachorro meio humanizado aí? Então, eu achei que eu tinha contado já, mas eu não tinha, então eu vou contar hoje para vocês esse relato. Então, a moça que nos conta esse relato, diz que essa noite ela havia ido em uma festa, que foi numa chácara bem afastada da cidade. Era um local ermo e pouco iluminado, que ficava depois do último bairro da cidade. Para ter acesso a essa chácara, você precisava rodar em uns 8 km por uma estrada escura e sinuosa. Na ida foi tudo uma maravilha, foi ela e os filhos pequenos. Era uma festa fantasia e eles estavam muito animados com essa festa, e de fato diz que foi uma festa maravilhosa, muito divertida, muito legal, tanto que ela se esqueceu da hora. O tempo passou ali assim, e quando ela se deu conta, já era tarde da madrugada. Daí ela reuniu as crianças ali, os filhos dela, que ainda estavam brincando todos animados ali na festa, mas chamou eles para irem para o carro, porque estava muito tarde, já era 3h15 da manhã. E conforme ela ia dirigindo naquela estrada escura, ela ia ficando cada vez mais com medo. Então ela ligou o farol alto do carro, que era para iluminar longe mesmo, e ela fala que sinceramente, mesmo estando dentro do carro, com as portas fechadas, os vidros fechados, ela sentia um medo, um medo estranho, mas ela sentia um medo dentro dela, naquela estrada. O filho mais velho dela, ia junto com ela no banco da frente, do lado dela. Quando ela virou uma curva lá da estrada, e apontou o farol, ela viu que havia alguma coisa, uns 300 metros mais ou menos do carro, havia alguma coisa parada no meio da estrada. Na hora né, ela pensou tipo, que que é isso? E conforme ela foi se aproximando mais, ela percebeu que era alguma coisa que estava sentada ali no meio da estrada, no meio da escuridão, no meio do nada. Ela continuou, indo com o carro, e acelerou mais ainda, porque ela imaginou que com o farol, e com o barulho do carro, aquilo ia sair do meio da estrada, com medo. Mas não, aquilo não se mexia, e não saia do meio. E ela pôde perceber então, que ali no meio da estrada, sentado no meio do nada, estava um cachorro. O carro estava seguindo na direção dele, o carro ia pegar o tal do cachorro. Mas a única coisa que o cachorro fez, foi olhar sobre o farol, diretamente para ela. E o cachorro foi entortando a cabeça assim, sem desviar o olhar dos olhos dela. O filho dela deu um grito, e ela desviou do cachorro, com um golpe assim no volante, virou com tudo o carro. Porque ela acreditava que aquele cachorro ia sair dali da frente. E o cachorro não saiu. Ela teve que desviar com tudo dele. Porque aquele cachorro, sei lá o que, que estava ali na estrada, não teve medo do carro. E não saiu, nem com a investida do carro daquele jeito. E ela diz aqui, que depois dela passar por aquele cachorro, ela ficou com uma super mal impressão, daquele olhar do cachorro. Ela ficou com uma má impressão, dele ter olhado por cima do farol, diretamente para ela. Era como se ele quisesse ver quem estava dirigindo. Ela diz que não está enganada. O cachorro olhou para ela, diretamente para ela. Ela conta que foi muito sinistra, e até hoje ela se arrepia só de lembrar na imagem daquele cão, virando a cabeça, sem desviar o olhar dela. E o cachorro sem medo algum, sentado ali no meio daquela estrada deserta, e totalmente escura. E ela fala que pouco tempo para trás, aí o filho dela ainda lembrou dessa situação, e comentou com ela, sobre aquele cachorro no meio da estrada, que olhou daquela forma estranha para eles. E ela diz que sinceramente, ela não quis falar isso, para não pôr medo nos filhos dela. Mas aquele cachorro, ou aquilo que tinha corpo de cachorro, tinha é cara de gente, e olhava como gente. Ela diz que nunca pisou tanto no acelerador, como ela pisou naquela noite. E ainda fala que se ela estivesse em um rali, certamente ela tinha vencido a corrida. Bom, mas que seja o que for, aquilo ficou para trás, e ela não volta lá nem a pau. E gente, não é o primeiro relato que eu vejo de cachorro no meio da estrada, no meio do nada aí, que não sai do meio da estrada, sei lá. E também de animais, principalmente cachorro, com cara de gente, ou com movimento, sei lá, que parece gente aí, com movimento, que nem aquele cachorro que andava lá em volta da casa. Mas esse diz que tinha olhar, olhos, sei lá, parecia que tinha um rosto de gente, o cachorro. Ele não tinha uma atitude de cachorro, ele tinha atitude de gente. Que isso? Um espírito em forma de cachorro? Um híbrido? Cachorro, gente? Cachorro, ser humano? Algum feiticeiro, bruxa, que se transforma em animal, e sai por aí pela madrugada, lembrando que o horário era por volta das 3h15 da manhã. Aquele horário. Bom, deixe as suas opiniões aqui embaixo, conta aí o que você acha a respeito, ou o que você acredita que seja isso. E se gostou desse relato, deixe seu joinha, se inscreve no canal, se inscreve nas redes sociais, sobre os vídeos e seus amigos. Um beijo para vocês e até o próximo relato. Tchau! Tchau!